Alô passeadores, aqui quem fala é o seu amigo virtual, o passeador, hoje com um vídeo não passeio, hoje o vídeo não é passeio, hoje eu estou em casa aqui, vocês estão vendo aqui a vista aqui de casa, e para quem quiser entender mais ou menos aquilo lá, aqueles prédios que vocês estão vendo lá adiante, a maioria é o bairro Tristeza, tudo bairro Tristeza, mas bem longe lá tem o Cristal, não sei se vocês vão enxergar aqui, para vocês darem um massacre, tá deixa para lá, lá adiante, onde é que eu posso mostrar, deixa eu ver aqui, aqui ó, isso aqui, aqui ó, deixa eu ver, cadê meu dedo, aqui ó, opa, aqui ó, o tamanho do meu dedo, ali é bem longe, o prédio escuro mais longe é o pontal do estaleiro, bom, passeadores, eu estou vindo aqui só para explicar para vocês porque que eu andei sumido, né, e, bom, resumindo, eu peguei Covid, peguei, pegou, pegou meu filho, pegou em mim, depois na minha esposa e minha filha, pegamos Covid geral aqui em casa, e depois ficamos aí, né, todos os primeiros cinco dias ali, mais ou menos, até de cama, aí depois melhorou bastante, aí no final, a gente se tratou, tudo, né, e no final que deu uma inflamação, assim, intestinal, que eu acho que é normal, mas enfim, foi só isso, acho que a gente escapou dessa, e também não quero ficar me estendendo na questão do Covid, só queria dizer para vocês que realmente eu, por estar com essa doença aí, que está acabando com a nossa paz aí no mundo, é que eu não fiz mais vídeos, porque eu estava recém voltando, né, eu já tinha recém voltando com os vídeos, querendo fazer uns vídeos aqui da minha região, que fosse uma coisa, o passeador comunitário que eu estava chamando, né, fazer uns vídeos daqui de algumas coisas, e ao mesmo tempo conseguir continuar o meu bate-papo e mostrar algumas coisas de passeio, mas é, agora deu isso aí, mas já terminei minha quarentena, todo mundo que em casa já terminou a quarentena, já recebemos até visita hoje, está tudo bem, escapamos dessa, né, aliás, não dá para contar vantagem nem vitória com essa doença, é muito perigosa, né, está dando um monte de AVC e ataque cardíaco no pessoal que já teve a doença, um tempo depois, então tem que estar sempre ligado, né, mas é isso, passeadores, eu queria dar um alô só para realmente explicar porque que os vídeos estão poucos, eu gostaria de fazer mais, acho legal, mas realmente com esses dias lindos que tem feito aí, eu não tenho aproveitado, porque como foi essa pandemia, né, como a gente ficou em casa vendo os dias bonitos na rua, com isolamento, aquela coisa toda, mas infelizmente é isso, né, não está bom para quem é passeador, né, até quem é passeador e gosta de passear sozinho, assim como eu, até tudo bem, né, não teve, o cara está isolado sozinho, mas é, já foi melhor, né, e é isso, passeadores, estava só que estou realmente entrando só para dar um alô, para dizer bem-vindos aos novos inscritos, né, já somos um povo passeador, já são 110 inscritos no canal, e queria agradecer então a cada um de vocês, tá sempre pelos comentários aí, curte, comenta, compartilha, clica no sino das notificações, é sempre bom fazer os amigos, se inscreve no canal, e continuar, tentar continuar o canal aí com essa ideia de passear, eu passei o de bike também, também, que eu acho que eu vou tentar colocar no canal isso também, ah, e eu tenho uma novidade interessante, que eu fiz amizade com alguns youtubers passeadores, bem legal essa história, eu, tem alguns youtubers que eu sigo, principalmente cicloviajantes que fazem cicloturismo, e eu sou, bata, super fã dos caras e tal, e aí eu, os caras deram o pics, né, com o número de telefone, eu fui lá e chamei eles no WhatsApp, cara, foi muito engraçado, fiquei amigo dos caras, ficamos amigos, cara, foi divertido isso, e agora eu já tô enchendo o saco deles, eles também não param de me mandar coisa, né, e eu fico lá dando dica, como se fosse um diretor, assim, fico dando de fora, assim, uma visão sobre o canal e tal, eles respondem bastante, assim, como eu também respondo a vocês, mas muito legal, muito legal, fiquei feliz com essa história que eu interagi com alguns ídolos aí, que eu tava já do cicloturismo, que é uns canais pequenos, assim, que tão começando, até alguns, mas nem tanto, se vocês quiserem saber aí, peçam nos comentários que eu coloco nos comentários aí, meus novos amigos, youtubers e cicloviajantes que tem canal no YouTube aí, tá, passeadores, é isso, não vou me alongar, era realmente só pra explicar pra vocês porque que eu tava sumido, mas tô bem, fiquem tranquilos, não precisa nem se preocupar, e logo, logo, se Deus quiser, estar de volta aí nas ruas passeando, ou de bicicleta, ou do passeador comunitário, fazendo algumas, enfim, exclusivas aqui da Zona Sul, eu já tinha uma vontade de ir lá mostrar uma coisa nova que aconteceu lá, e a Orla também, eu queria mostrar pra vocês, enfim, vamos ver se dá, tá, até o próximo vídeo-passeio, muito obrigado, cada um de vocês, povo passeador, até o próximo vídeo-passeio, tchau, 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 vídeo-passeio não, né, hoje foi vídeo-vista, vídeo-paisagem, vídeo-vídeo, como é que se diz aqui, é a paisagem, a vista, tá, abração, tchau, tchau.